Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar e tolice é bobagem e ilusão Prefiro viver tão sozinho No som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha esse embrulhado de que vou me meter Agora amor, Dora Alice, eu bem Como é que nós vamos fazer Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar e tolice é bobagem e ilusão